Saudações, amigos secretários de excelência da Associação Maranhense. É um prazer estar aqui com vocês, eu sou André Garcês e você está no Integração AMA 2021. Nós vamos falar aqui a respeito de alguns temas bem importantes da Secretaria. Eu creio que você já sabe mais ou menos um pouquinho aí, já viu, a gente já treinou, mas é sempre bom nós repetirmos para chegarmos a tão sonhada excelência. E o primeiro tema que eu gostaria de tratar com vocês é a respeito das fichas batismais, certo? A partir do ano de 2020, as fichas batismais foram substituídas por um novo formulário, que é a ficha de registro de candidato, ok? Essa ficha foi readequada para se encaixar melhor dentro da lei de proteção de dados, que nós precisamos seguir e aí alguns critérios precisam ser, precisaram ser estabelecidos para que a gente siga a lei que foi estipulada, ok? Muito bem, então nós temos aí algumas questões que precisamos conversar e desde já eu gostaria de falar o seguinte, aquelas fichas antigas que você tem aí em casa, que não foram preenchidas, eu peço por favor que você descarte, tá bom? Você pode queimar, pode picotar e jogar no lixo, o importante é você não utilizar essas fichas antigas que ficaram em branco aí na sua secretaria, ok? Outra questão interessante é que as fichas, a partir do ano de 2020 também, passaram a ser digitalizadas no sistema, certo? Então elas vão estar disponíveis para você fazer a consulta direto no ACMS, ok? Então nós vamos dividir agora aqui a ficha batismal por partes e aí a gente vai aqui trabalhando algumas questões que precisam ser abordadas. A primeira parte da ficha, ela trata a respeito do ID da cerimônia e do candidato, que no caso é a identificação da ficha. Então a primeira coisa, sempre escrever a ficha em letras de formas. Isso é muito importante porque facilita a leitura, certo? Eu não conheço a letra de todas, a gente tem meio que essa dificuldade de não conhecer a letra de todo mundo e aí pode ter algum nome que a gente coloque de maneira equivocada. Então para evitar que isso aconteça, você precisa escrever tudo em letras de forma e aí vai facilitar bem a leitura para mim, ok? Outra questão é sempre marcar o tipo de cerimônia. Nunca esqueça de marcar se é batismo, rebatismo, profissão de fé, certo? Lembrando que se for rebatismo, você precisa colocar a data que a pessoa foi removida da igreja anterior e colocar o nome da igreja a qual ela foi membro, certo? Se for profissão de fé, você precisa colocar o motivo. Por exemplo, o cadastro dele foi extraviado, houve uma pane no sistema, pode acontecer, né? De acontecer pane no sistema e os dados do membro sumir. Então você pode colocar ali extravio, por exemplo, certo? Só para ter a ciência do porquê o membro está tendo que fazer a profissão de fé. E sempre verifique o ACMS para evitar duplicidade, certo? Nós tivemos aí um contingente muito grande de fichas que acabaram voltando porque o membro rebatizou, mas a secretaria da igreja não removeu do ACMS. Então lembre-se que é importantíssimo fazer primeiro a consulta e é claro, fazer as remoções daqueles membros que precisam ser removidos, ok? Então, essa é a nossa primeira parte. Não esqueça que você tem que colocar todos os nomes sem abreviar, por favor. Não abrevie nenhum nome, os nomes têm que estar todos completos. E lembrando que nós precisamos obedecer os espaços da ficha, ok? Então não escreva com uma letra tão grande, tá bom? Para ficar ali tudo bonitinho. O primeiro nome no espaço, o sobrenome em outro espaço. E aí a gente vai conseguir ter um documento muito bem feito e de excelência. A segunda parte da ficha vai abordar a respeito do modo de conversão e da declaração de fé, ok? Geralmente a gente pensa que essa parte da ficha, ela não tem muita importância, que a gente pode marcar só se quiser. Enfim, saiba que essas informações são muito importantes. Vamos fazer aqui, vamos fazer uma simulação aqui. Imagine que um membro, ele batize na igreja e aí por algum motivo ele decida sair. O que ele pode fazer depois? Querer reaver o seu dízimo, por exemplo. Ah não, eu quero que a igreja devolva todos os dízimos e ofertas que eu doei. E aí o que a gente iria fazer nessa situação? Observe que na ficha de batismo existe o item número 7, que lá diz, aceita devolver fiel e voluntariamente os dízimos e as ofertas. Então veja só, se o membro marcar ali que ele aceita devolver, então depois se ele quiser reaver, ele não vai poder e a gente vai, e qualquer litígio a igreja vai estar respaldada. Então veja só como é importante você marcar todos os itens da ficha, portanto não deixe de marcar, ok? Lembrando que nessa parte da ficha também existe a questão de casamento, se a pessoa é casada, se ela é solteira, e se ela for casada você precisa sempre colocar a data do casamento, ok? Não esqueça também de que se a pessoa foi instruída por alguém, você também pode colocar o nome dos instrutores bíblicos daquela pessoa e isso pode ser cadastrado na CMS também, ok? Para ficar ali para registro daqueles que levaram pessoas ao reino de Deus. A nossa terceira parte da ficha, que também é muito importante, você não pode bobear nessa questão aí, ok? A terceira parte da ficha, ela diz respeito às assinaturas, certo? E é essa parte que vai validar, na verdade, a sua ficha. Se alguma delas vier sem assinatura, infelizmente nós não podemos cadastrar, ok? Então fique atento, porque essa questão é muito importante. A primeira coisa, assinatura dos responsáveis, certo? Não pode faltar assinatura dos responsáveis no caso de menores de 16 anos, ok? Além da assinatura dos pais, precisa conter o RG. Lembrando que essa nova ficha, ela não trabalha mais com CPF, certo? Nela você só vai informar o RG dos responsáveis e o RG da pessoa também que está batizando, ok? Outra situação importante é com respeito aos analfabetos. Se o candidato for analfabeto, por favor, coloque ali a impressão digital dele, certo? Então tenha sempre ali uma almofadinha de carimbo pronta, ok? E aí você precisa colocar a impressão digital da pessoa que está batizando, certo? O que mais nós temos? Sempre identificar o nome da igreja, ok? Alguns secretários, eles colocam ali a igreja que vai receber como membro, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só que não é dessa maneira, tá bom? Você precisa colocar o nome que está cadastrado no ACMS. Então, se o membro batizou na igreja Pissarreira em Viana, por exemplo, você vai colocar ali na ficha, né secretário? Pissarreira, ok? Então, assim vai ficar muito mais fácil de a gente identificar qual é a igreja e não cadastrar na igreja errada, tudo bem? Não esqueça de colocar o seu nome ali embaixo, colocar todas as assinaturas. Lembrando que, né, voltando aqui a parte dos menores de 16 anos. Mesmo que os pais assinem a ficha, ele também precisa assinar, porque assinando a ficha, ele está declarando que ele aceita de livre e espontânea vontade o batismo por imersão, ok? Apesar de que ele é menor de idade que os pais precisam autorizar, na verdade, ele só vai batizar se for uma vontade dele, ok? E a assinatura está ali para dizer justamente isso. Eu quero me batizar, eu quero me entregar ao Senhor. Então, não esqueça de sempre colocar em toda e qualquer hipótese as três assinaturas e se a pessoa não souber assinar, coloca a impressão digital, ok? Lembrando outra coisa, se o membro, né, ele for batizar no ano em que ele completa os 16 anos, precisa também atentar a data, ok? Se ele já completou os 16 anos antes do batismo, tudo bem. Mas se ele for completar um dia depois, um mês depois, ainda assim os pais precisam assinar, certo? Então, obedecendo esses critérios, nós teremos uma ficha de excelência. E é muito importante que cada secretário fique bem atento a essas informações, porque as fichas, elas são documentos e elas precisam ser muito bem preenchidas. Então, por favor, tome cuidado ali com borrões, com riscos, com corretivos. Nenhuma ficha pode vir com esses itens que eu acabei de falar para você, tudo bem? Então, senta aí, né, preencha ali com calma, com o seu candidato. Não precisa pressa, tudo bem? A obra de Deus, ela é feita assim, né? Precisamos ter celeridade, é claro, precisamos às vezes ser rápidos, mas precisamos ser principalmente criteriosos para fazer as coisas com decência e organização. Ah, e é muito importante você não esquecer de entregar a ficha para o pastor logo após o batismo, ok? Nós precisamos aí obedecer algumas datas para cadastrar, então você precisa entregar no momento ali em que terminou o batismo, pastor, aqui está a ficha, e aí ele já vai ali e assina, você também assina a sua, e aí nós teremos uma ficha completa para fazermos o cadastro, ok? Muito bem, agora nós vamos falar a respeito do nosso relatório integrado. Amigos, esse item, né, assim como o Gé, assim como as fichas batismais, já são itens que estão aí na rotina do secretário. E o relatório integrado não deixa de ser também importante dentro dessa questão, tá bom? O relatório integrado, ele serve ali para a gente ter informações preciosas a respeito da sua igreja, né, dentro da Associação Maranhense. Então, por exemplo, se eu quiser saber quantas duplas missionárias tem na igreja dos missionários lá em Codó, então eu já entro no relatório integrado e vejo quantas duplas missionárias há naquela igreja. Então são informações importantíssimas para que se meça o crescimento da igreja, o crescimento da obra dentro do nosso campo. Então, por favor, colha todas as informações ali de maneira fidedigna para que seja colocado no relatório integrado. E aí você vai lançar no ACMS, o relatório integrado, ele é trimestral, certo? Então a cada três meses nós precisamos lançar no sistema. E aí a gente estabelece algumas datas que também precisam ser seguidas, tá bom? Então lembre-se de sempre lançar o seu relatório integrado dentro do prazo, certinho? Eu gostaria também de deixar o meu contato, você pode ligar para mim ou mandar mensagem no WhatsApp. Para o WhatsApp o contato é 9899621-1977. Se você quiser falar por ligação, ligue 4009-4950, ok? Lembrando que esse vídeo vai estar disponível no canal no YouTube Adventistas Maranhão. Então você pode entrar lá e rever, ver quantas vezes você quiser. Não esqueça de entrar lá e curtir, faça um comentário, faça sua pergunta lá também que nós vamos responder lá no YouTube para você, tá bom? Então eu gostaria de encerrar nesse momento com um texto bíblico, um texto bem conhecido, mas que fala muito ao coração de cada secretário. Tudo, porém, seja feito com decência e organização. Então, você amigo secretário, você é o guardião de todos os procedimentos da igreja. Então saiba, né? Eu sou meio suspeito para falar, mas saiba que você é o titular do cargo mais importante da igreja Adventista do sétimo dia. Porque você vai tratar ali de assuntos que são cruciais para a organização da igreja. E você sabe que a organização é a lei do céu. E o Espírito de profecia diz que essa lei deveria ser a lei dos homens aqui na Terra. Então você é muito importante dentro dessa organização e muito importante para Deus também. Muito obrigado por ter participado conosco e até a próxima. Olá, secretário. É um prazer imenso ter a sua companhia em mais uma Integração 2021. E hoje iremos falar sobre um assunto que é de rotina da secretaria. Espero que você esteja atento para as orientações que iremos passar. E o nosso tema é sobre reuniões e registros. Eu irei agora mostrar para vocês um esboço daquilo que irá ser tratado neste encontro. Sobre as reuniões, a nossa igreja é dividida entre três reuniões. Que é a reunião de comissão, reunião regular e reunião administrativa. Os nossos registros. Temos o livro de atas, o livro de membros ou fichário, livro de atos ou eventos. E por último, o livro de registros de casamento. Uma ressalva. Nas nossas reuniões, elas estão diretamente ligadas a um livro de registros, que são as atas. Então, automaticamente, quando as reuniões acontecem, você já tem que fazer o registro no livro de atas. Então eu vou seguir aqui uma sequência e peço então a atenção de vocês. Organização da comissão da igreja. Essa comissão é aquela em que se reúne pelo menos uma vez por mês e que são reunidos ali os líderes dos departamentos, o pastor, o ancião, a secretária, é claro, e o tesoureiro. Os assuntos que são tratados nesta comissão são diversos. Ou seja, todos os assuntos relevantes à igreja ou qualquer tipo de departamento são levados para essa comissão. Através de quem? A secretária, ela tem essa função de colher todas essas informações e assim colocar na agenda, para que seja repassado ali no momento da reunião. Foi só uma ressalva que eu coloquei aqui, mas eu vou mostrar para vocês alguns pontos importantes antes mesmo de acontecer a reunião de comissão. Eu vou apresentar aqui alguns tópicos resumidos que devem ser feitos antes da reunião. Construir a agenda com os itens encaminhados pelo pastor, pelos anciãos e pelos diretores dos departamentos da igreja, com os respectivos documentos anexados, obedecendo a mesma ordem na agenda. Discutir antecipadamente os itens da agenda com o pastor e os anciãos ou com a comissão administrativa, que no caso é constituída pelo pastor, o ancionato, o secretário e o tesoureiro. Isso se houver, convocar com a devida antecedência os membros da comissão da igreja, informando-lhes a data, o horário e o local da reunião. A convocação da comissão da igreja deve ser feita no culto regulado sábado. Chegar com antecedência para organizar o ambiente, certificando-se de que tudo o que é necessário para o bom andamento da comissão da igreja esteja preparado, como cadeiras, projetor, som, mesa e etc. Alguns secretários têm uma certa dificuldade ou até mesmo um bloqueio por achar um assunto assim tão complexo, que é agenda ou atas. Mas eu quero mostrar aqui a forma simplificada, até mesmo um macete. Se você, secretário, fizer uma agenda com os assuntos pré-definidos, tudo de forma antecipada, organizada, conversando com seu pastor, com seu ancião, até mesmo com os departamentos, para tratar sobre esses assuntos que são levados à agenda, tudo sairá conforme o desejado. Ou seja, a comissão, ela é o princípio. A partir daí, você terá os próximos passos de forma automática. Eu vou mostrar em breve o esboço do que deve ser feito para que você seja bem-sucedido nas próximas atas, que é da reunião regular e da reunião administrativa. E sobre a agenda, secretário? A agenda, ela será o esboço da sua ata de comissão. Ou seja, separe um caderno, coloque todos os assuntos que serão tratados. Nela, você pode rasurar, você pode colocar informações a mais, tudo o que vai ser discutido ali na reunião de comissão. Isso tudo de forma ordenada. Eu vou mostrar daqui a pouco um esboço do que é uma agenda, de como vocês devem transcrever essa agenda neste caderno. Mas eu quero deixar aqui para você que uma agenda, ela não é algo tão formal quanto uma ata. Então, você fica livre para fazer qualquer tipo de alteração numa agenda. Se um assunto é trazido à comissão, você coloca ali na agenda, da forma como você recebeu a informação. Mas aí, o assunto é levado ali para a comissão e alguns irmãos colocam algumas observações, você pode ali colocar na sua agenda as observações para que você, dessa forma, redija um voto da melhor forma possível com os assuntos ali que foram colocados em pauta. Ok? Então, fica livre a agenda para você fazer qualquer tipo de alteração, qualquer tipo de rascunho. Então, se um item que foi levado à agenda, você transcreveu ali na agenda, ele foi indeferido, pode riscar, porque na agenda tudo é permitido. Porém, na ata não haverá rascunho. Então, eu peço a você tirar essa cultura de que a agenda, ela é algo formal e que deve ser tratado assim como algo formal. Essa informalidade, ela não existe. Apenas na ata. Então, eu vou mostrar agora a forma como se deve transcrever uma agenda em um caderno. Temos aqui o título, a agenda da comissão da Igreja Adventista do sétimo dia de Vila Celeste. Ela deve conter essas informações realizadas em São Luís, no dia, o local e o horário. Os membros presentes, aqui no caso está toda a comissão, todas as pessoas. E por que o parênteses? Porque no parênteses você vai marcar quem estava presente na reunião, no momento em que ela foi realizada. Aqui tem espaço também para convidado, se caso houver, quem fez a oração e quem fez a reflexão bíblica. Logo abaixo, temos os itens que serão apresentados na reunião. Nós colocamos aqui como item 1, 2, 3 e 4. Essa numeração é para seguir uma ordem de sequência daquilo que vai ser tratado na reunião de comissão. Agora, secretários, atentem a alguns detalhes que eu irei falar aqui na agenda. Como, por exemplo, propõe-se. Quando se trata de agenda, é apenas uma proposta. Ou seja, o secretário, ele propõe que o assunto seja ali deliberado entre os componentes da comissão. Outro detalhe também que eu quero frisar, é sobre assuntos que serão levados para reunião administrativa e reunião regular. Como, por exemplo, relatório semestral da Secretaria 2017, recomendar. Por que esse termo, recomendar? Porque esse assunto, ele foi tratado na comissão, porém, a comissão, ela recomenda esse assunto para ser tratado na igreja. Porque alguns assuntos, queridos secretários, eles não podem ser levados apenas para a comissão e votados na comissão e encerrou. Alguns assuntos, eles são de grande relevância para toda a igreja. E toda a igreja, ela é um corpo votante, ele é um plenário. Então, alguns assuntos serão, sim, encaminhados para a igreja. Eu vou mostrar em breve a diferença entre uma reunião administrativa e uma reunião regular. Apresentei a agenda, que é um requisito feito antes da reunião. E durante a reunião, quais são as atividades de um secretário? Entregar a todos os participantes uma cópia da agenda e dos materiais necessários para a reunião. Registrar os membros e os convidados presentes na comissão da igreja. Anotar local, data, horário, responsável pela meditação e orações no início da comissão da igreja. Fazer as anotações correspondentes a cada decisão tomada para a elaboração apropriada dos votos da ata. Cuidar para que o ambiente utilizado na reunião permaneça organizado e limpo. Recolhendo, ao final da reunião, as agendas e os materiais não utilizados. E após a reunião, o que você, secretário, deve fazer? Preparar a ata com as decisões votadas pela comissão da igreja, enumerando os votos em ordem crescente, reiniciando a numeração a cada ano. Imprimir, assinar e colher a assinatura de quem presidiu a comissão e depois encadernar as atas da comissão da igreja, se esse for o caso. A numeração dos votos das atas da comissão da igreja será diferente da numeração dos votos das atas da reunião regular e administrativa da igreja. Colocar na agenda da reunião regular ou da reunião administrativa da igreja os assuntos recomendados pela comissão da igreja ao plenário. Notificar todas as decisões da comissão da igreja às pessoas envolvidas e fixar no mural da igreja ou divulgar em boletim alguns temas de interesse geral da congregação. Então, querido secretário, esse é o momento que requer o máximo de atenção, porque você irá agora redigir a ata da comissão. Todos os assuntos que foram ali tratados naquela reunião, você irá colocar para um livro de atas, que é o nosso primeiro livro. O livro de atas da comissão. Então, você irá colocar o voto em ordem crescente, de forma ordenada, e analisar quais são os votos que serão levados para a igreja, ou numa reunião regular ou numa reunião administrativa. Agora eu vou mostrar como ficou estruturada a nossa ata. Ela está praticamente aquilo que foi apresentado como agenda. Temos ali o título, o cabeçalho, só que agora com a ata da comissão não é mais agenda. O local, o horário, o dia em que foi realizado, e os membros que estavam realmente presentes. Se houve convidado, tem que colocar o nome, a pessoa que fez a oração, e a reflexão bíblica com o livro da Bíblia, com o livro descrito da Bíblia. Atentem que os itens da agenda agora viraram votos. E quais foram as mudanças aqui? Agora nós temos o número do voto, que vem seguido do ano, e uma numeração ao lado. E o termo propõe-se foi trocado por votado. Temos aqui a numeração, que é composto pelo ano vigente, 2020, separado pelo hífen, e o número do voto. Logo em seguida, temos o assunto. O assunto, ele é trazido de forma resumida, como temos aí no exemplo, nomeação da diretora da escola sabatina, recomendar. E logo abaixo temos a redação do voto, com alguns detalhes a mais, como por exemplo, recomendar a igreja. E por que esse detalhe, recomendar a igreja? Como eu já falei anteriormente, alguns assuntos são levados à reunião administrativa ou regular. Notem que aí nós já temos um voto, o voto da comissão. Ela julgou que este item deve ser levado à igreja, ao plenário, para que seja ali decidido pela igreja. Então, a partir daí, a partir que esse voto é levado à igreja, ele já passa a ser uma proposta. Agora, mais um detalhe que eu quero trazer para vocês. Nem todos os itens tratados na comissão da igreja necessitam ser apresentados como uma recomendação para que sejam votados pela igreja, em uma reunião regular da igreja ou numa reunião administrativa da igreja devidamente convocada. As decisões que não envolvam assuntos que o manual da igreja determina, que precisam do voto da igreja em uma reunião regular ou administrativa, devem ser diretamente aprovados pela comissão da igreja, sem necessidade de ser levado para aprovação da igreja. Ou seja, querido secretário, alguns assuntos tratados na comissão, se a comissão julgar necessário, se ela julgar favorável para a igreja, ela pode decidir, votar e apenas registrar. Fica a critério da secretária apenas informar. Eu vou dar um exemplo para você. Materiais que usamos na igreja, como por exemplo, a compra de microfones. Se a igreja ali estiver necessitando desse material, e a comissão julgar necessário a compra desse material, não há necessidade de levar à igreja esse assunto, já que a igreja necessita desse material. Então, é um item que não necessita ser levado à igreja. Porém, assuntos do manual, especificamente, ele deve sim ser levado à igreja, para que o corpo votante ali decidam e conversem sobre a melhor maneira de se decidir os assuntos que forem ali tratados. Ok. Já ficamos sabendo sobre as recomendações da comissão, que serão levadas ou para uma reunião regular, ou uma reunião administrativa. Mas qual é a diferença dessas duas reuniões? A reunião regular da igreja, ela é uma reunião que não necessita de convocação prévia dos membros, onde assuntos encaminhados pela comissão da igreja devem ser votados. Geralmente, a reunião regular da igreja é realizada num sábado pela manhã. Todos os membros em posição regular são convidados a votar. Já a reunião administrativa da igreja, ela precisa ser devidamente convocada. Em geral, uma reunião administrativa é anunciada com uma ou duas semanas de antecedência no culto regular do sábado, dando-se detalhes sobre o horário e o lugar da reunião. Dentro das funções definidas na estrutura da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a reunião administrativa é o corpo votante da igreja local. Os membros em posição regular são motivados a comparecer e votar. Então, queridos secretários, aquele ato de que o ancião ou o pastor chama a secretária para fazer a leitura da agenda da reunião regular em o culto de sábado, é justamente mais uma reunião que é feita ali agora com o plenário. Ou seja, aqueles votos encaminhados pela comissão virão como itens. E você irá fazer a leitura, a igreja ouvirá a proposta, será feita a proposta, né? Claro, pelo secretário, sempre é o secretário que propõe. E ali será posto em votação. E a igreja decide aqueles itens. Na reunião administrativa, ela será devidamente convocada. E por que esse detalhe? Porque só cabe aos membros daquela igreja tratar sobre os assuntos que forem levados ali para discussão. Na reunião regular, que geralmente é num sábado, temos ali diversas pessoas, como, por exemplo, amigos visitantes. Então, não há a necessidade de pedir para que eles se retirem. Por quê? São assuntos corriqueiros. E que somente quem irá votar são as pessoas daquela denominação, daquela igreja local. Então, a administrativa, quando é assuntos tratados, que envolve o manual, como, por exemplo, disciplina de membros, não cabe a outras pessoas, amigos visitantes ou de outras igrejas, saber o assunto que será tratado e muito menos votar. Então, o detalhe é esse. Reunião administrativa, os membros são incentivados a comparecer e a votar. Já na reunião regular, são assuntos corriqueiros, que também é de importância, de grande relevância para a igreja, mas que não há problema nenhum que amigos visitantes se retirem do local. Então, querido secretário, não crie esse hábito de exclusão. É até um pouco chato, né? As nossas visitas, elas ficam constrangidas. Então, eu peço para você já orientar o seu ancião para que isso não aconteça novamente em sua igreja. Agora, a diferença de um item da agenda da reunião regular para um voto. Eu vou mostrar agora para vocês. Lembra da nomeação da diretora da Escola Sabatina? Que esse item foi levado para a comissão, votado e encaminhado para a comissão da igreja? Pois aqui está ele. Agora, ele está como proposta. Por quê? Você está lendo para a igreja. Aqui é apenas um item. Esse aqui é o exemplo do item da reunião regular. Aqui acima está como proposta e abaixo já como voto. Atentem a parte grifada que ela vem com detalhe, que é uma recomendação da comissão da igreja. Eu não sei, secretário, se você observou uma sequência lógica entre comissão, reunião regular ou reunião administrativa. Eu vou mostrar para você um exemplo que vai deixar mais claro esta sequência. Primeiro, temos a reunião da comissão, que é com aqueles detalhes, data mensal estabelecida, somente os membros da comissão e todos os assuntos são tratados. Já a reunião regular, ela não precisa de convocação prévia. Assuntos que foram votados pela comissão são trazidos para a reunião regular, como, por exemplo, transferência de membros, admissão de membros, nomeações de oficiais e etc. Reunião administrativa. Precisa de convocação prévia, de 8 a 15 dias antes, somente os membros ativos da igreja, atentem também para o coro, e são votados o quê? Por exemplo, orçamento, relatórios de departamentos, disciplina eclesiástica e etc. Aqui temos a sequência para leituras e registros. A primeira é a agenda da comissão, que a partir daí será dada sequência para as outras agendas e os outros registros. A leitura dela é feita na reunião de comissão. Logo após, temos a ata de comissão, que a partir daí, serão separados os itens que serão levados para a reunião regular ou para a reunião administrativa. Logo após, é redigido, então, a ata da reunião regular ou a ata da reunião administrativa. Mas como assim, Tamires? Agora eu vou ter dois livros? A ata da reunião regular e a ata da reunião administrativa? Você pode fazer da seguinte forma. Você pode ter apenas um livro e nela colocar as duas reuniões. Mas a diferença será no título que você irá colocar. Se uma for da reunião regular, você irá colocar o título da reunião regular. E, se for da reunião administrativa, da reunião administrativa. Agora, um detalhe. Os votos, os números dos votos, eles seguem uma sequência. Eles não são alternados. Ou seja, se a reunião regular, ela começar de 1 a 3 e logo após, houve uma reunião administrativa, o primeiro voto da reunião administrativa dará uma sequência. Se terminou em 3, virá o 4, o 5 e assim sucessivamente. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Esse é um exemplo que vai ficar mais ou menos no livro de atas de vocês das reuniões regular e administrativa. Notem que a diferença entre uma e outra é o título. Uma trata-se da reunião regular com todos aqueles detalhes de local, data e horário e a outra também com os mesmos detalhes. Agora, observem a sequência do voto. Na reunião regular, ela terminou no voto 10. Quando é feito o próximo registro de uma reunião administrativa, ela seguiu uma sequência. 10, 11, 12 e assim sucessivamente. Finalizamos o nosso assunto sobre reuniões, que, consequentemente, traz o assunto do primeiro livro de registro, que é atas. Então, quais são os outros livros de registro que temos? Livro de membros. Toda igreja deve ter ali um fichário físico onde deve conter todas as fichas ali dos membros. E onde você retira essa ficha? Essa ficha, ela deve ser retirada do ACMS. Mas para isso, você deve ali colocar todas as informações que são necessárias e atualizá-las periodicamente. Livro de atos. Eventos mais destacados da igreja devem ser registrados no livro de atos para que a sua história fique registrada. O secretário anota eventos tais como batismo, com o nome dos batizados e pastor oficiante, semana de oração, ceia do Senhor, programas especiais, encontros de casais e etc. Lembrando que, nesse livro, você deve colocar o termo de abertura, que você encontra um exemplo no guia de secretaria. E, por último, e não obrigatório, temos o livro de registro de casamentos. Algumas igrejas têm por costume manter o registro dos casamentos religiosos em um livro de registro de casamentos. Para isso, a igreja deve se atentar a alguns detalhes, como, por exemplo, é imprecidível que as testemunhas assinem no lugar indicado. Algumas considerações que devem ser frisadas. Os livros devem estar sob a custódia do secretário e cada um dos pais deve ser usado por ele no momento oportuno. O secretário da igreja deve guardar estes livros com muito cuidado, pois possuem valor histórico e denominacional. Quando houver substituição de secretário, estes livros devem ser entregues ao novo secretário. Agradeço a sua dedicação, o tempo que ficou aqui do nosso treinamento e qualquer dúvida, entre em contato. Estaremos à disposição para ajudá-lo. Até a próxima! Música Música Música